Ah, tem um aqui. O homem pode evoluir para uma impotência por quê? Então, olha, uma pessoa aqui está me perguntando se um homem com ejaculação retardada pode progredir para uma impotência. Cara, eu respondo que sim. Não que necessariamente isso vá acontecer, o cara precisa atacar essa coisa, né? Mas, realmente, se ele não trata, se ele faz, ele acaba fazendo. Tem homens que fazem ereções muito demoradas e não conseguem ejacular. Embora ele sinta todas as sensações do orgasmo, ele não consegue ejacular. Porém, muitas vezes, ele até perde a ereção, né? O pênis fica flácido, normalmente, como o pênis fica depois de uma relação sexual, mas sem ejaculação. O mais interessante é que se depois daquilo, depois daquela situação, ele estiver sozinho, ele fizer a masturbação, ele é capaz de ejacular. Então, ele acaba tendo um prazer no orgasmo, porque ele experimenta todas as sensações sem, assim, ter uma ejaculação. É muito interessante. Nós dizemos, até, que esse paciente, ele é o oposto do ejaculador precoce. Veja, no caso do ejaculador precoce, ele não tem controle sobre o reflexo ejaculatório. No caso do ejaculador retardado, ele tem um hipercontrole, um supercontrole sobre a ejaculação, a ponto de ele não conseguir ejacular. Bom, perguntas respondidas, queridos, amo ter vocês aqui. Obrigada pela presença de todos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto